A Casa é Sua, Ter Saúde, do ITVC. Olá, bom dia mais uma vez. Está começando o quadro Ter Saúde no A Casa é Sua e nesta semana o convidado é especial. Eu recebo aqui no estúdio da TVCHD o Dr. Thiago Boste Viana. Ele que é médico cirurgião do aparelho digestivo. Precisei até colar porque o nome da especialidade é bem comprido. E a gente vai falar justamente sobre isso, sobre construção da carreira do Dr. Thiago, sobre essa especialidade, atuação, vida pessoal, enfim. A gente vai conhecer um pouquinho da história do Dr. Thiago, que já está aqui comigo. Muito bom dia, Dr. Seja muito bem-vindo ao A Casa é Sua. E eu já começo perguntando o seguinte, eu duvido que alguma pessoa aqui em Três Lagoas não conheça o senhor, mas, por favor, faça as honras. Eu peço que o senhor se apresente para a nossa audiência. Olá, Tati. Muito obrigado pelo convite. Meu nome, todo mundo sabe aqui, é Thiago Boste Viana. Sou filho do Dr. Josino e da Maria Tereza. É um médico antigo na cidade, de família tradicional aqui da cidade. E, decorrente com o passar dos tempos, escolhi a profissão de ser médico. Vendo meus pais, tios, alguns colegas dos meus pais, que são profissionais ali na hospital auxiliadora, onde eles trabalharam e continuam trabalhando por muito tempo. Fiz toda a minha carreira, minha formação em Ribeirão Preto, na Faculdade de Medicina Barão de Mauá. E me especializei na área de cirurgia geral, na Santa Casa de Ribeirão Preto. E me apaixonei pela área do trato digestivo, que a gente fala, tá? Que começa desde o esôfago e vai até o ânus. Onde me subespecializei na área de cirurgião do aparelho digestivo. E dentro dessa área, me apaixonei muito pela videolaparoscopia. Que não é bem uma especialidade, e sim uma forma cirúrgica de você realizar os procedimentos. Que antigamente, os cirurgiões realizavam tudo por corte. E hoje são apenas furos. E onde me apaixonei por essa área. E também pela área da obesidade. Que hoje eu estou aqui na cidade, realizando esses procedimentos de cirurgias do aparelho digestivo, de obesidade e tudo mais. Doutor, inclusive essa especialidade, né? A gente até brincava nos bastidores antes de iniciar essa entrevista. Que a gente não costuma trombar muito com um médico especialista como o senhor, né? E daí o senhor me revelou que é o único aqui na cidade. É isso mesmo? Sim, é isso. É uma especialidade, entre aspas, nova. Que tem uma sociedade hoje, uma sociedade brasileira de cirurgia bariátrica e metabólica. Antes eram realizados pelos cirurgiões do aparelho digestivo. Que hoje foi desmembrado para uma especialidade à parte. Por que isso, né? A pessoa pergunta. Você está vendo que a medicina está cada dia mais desmembrando e tornando o paciente cada vez mais subespecialista. Não aquele cirurgião antigo que faz tudo, né? O médico da família que dá conta de tudo. De tudo. Então, hoje o médico, cada um está indo para a sua área e se especializando cada vez mais. Se dedicando mais, estudando mais naquela área para oferecer o melhor para o paciente, né? Com uma precisão cirúrgica melhor, para os tratamentos, caso tenham complicações precoces, melhor que seja eficaz. Para evitar algumas complicações mais sérias aí, que é o que a gente evita e que a gente não quer na nossa vida aí. Já que a gente trabalha na área de salvar a vida, né? Exatamente. Mas sim, é uma área que eu me apaixonei muito e principalmente pelo bem-estar que você traz para o paciente. É um paciente que logo que você opera, depois de 10 a 15 dias, volta no seu consultório com outra autoestima. Ele chega no pré-operatório com a autoestima muito baixa e quando você opera esse paciente, depois de um mês você vê a diferença do paciente. E doutor, qual que é o perfil desse paciente que costuma procurar esse especialista? Ele é um paciente que ele vem tendo essa obesidade já há longo tempo. E com isso, ele vem, é um paciente que acaba descontando essa obesidade, essa forma de não se sentir bem com você mesmo. É um pouco depressivo e acaba se descontando os alimentos. Uma forma de controlar aquela ansiedade. Então, come indevidamente, em horários errados, a qualidade do alimento não são boas, né? Aqueles salgadinhos, refrigerantes e tudo. Então, acaba o verdadeiro fast food americano. Então, acaba se tornando isso. Então, o paciente que está tendo problemas de relação na sua família, principalmente relação conjugal, para sair na sociedade, que hoje é uma sociedade que ela é muito, ela preza muita estética, né? Isso a televisão mostra isso. Então, ela vem em busca não só da estética, da perda de peso, e sim de estar bem com você, né? Que é a definição de saúde. Antigamente, a saúde, a definição era você ter doença ou não. Então, se você não tinha nenhuma doença, pressão alta, diabetes, alguma coisa, dentre outras, você era considerado saudável. Errado, né? Obesidade é uma doença. Sim. Entendeu? Não é porque o paciente não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem qualquer outro problema de saúde, que tenha que tomar algum medicamento, um tratamento. Ele, ah, não sou doente. Sim, obesidade é uma doença que pode levar a consequências muito sérias e severas a médio e longo prazo. E a Covid está escancarando isso. Está escancarando, né? A gente teve uma primeira onda, onde os idosos, infelizmente, foram muito acometidos. Depois, com a vacinação, com a população criando uma imunidade através da transmissão, os pacientes que eu acabei entrando um pouco na linha de frente do Covid para ajudar devido a falta de médicos profissionais e a gente tentava trabalhar para ajudar o máximo aí, né? E a gente começou a ver que os pacientes que estavam tendo graves complicações até a morte eram os pacientes adultos, jovens e obesos. Ou seja, pessoas que ainda não receberam a vacina, porque eram jovens e obesos. Obesos. Daí uma complicação, um agravamento para o quadro de saúde dessa pessoa. Doutor, e agora uma dúvida, né? O senhor falou que começou a se encantar com a especialidade ainda na faculdade, foi se especializando, se especializando. E a realização profissional hoje em dia? É justamente essa que o senhor coloca? É ver o paciente, receber o paciente, o brilho nos olhos, o sorriso, devolver essa autoestima? Sim, eu me apaixonei pela área de videolaproscopia, desde o começo. E o trato digestivo, que é a área de videolaproscopia, para você operar pacientes na área digestiva, foi a minha realização profissional. Só que não acabou por aí. Hoje, graças a Deus, com o advento da tecnologia, temos aí, ou muita gente sabe, a cirurgia robótica. É uma realidade tão distante da gente aqui, campo grande pensa em ter. E eu acho que logo, logo, as cidades de médio porto conseguirão comprar, já que é um aparelho muito caro, mas é uma realidade que não está muito longe da gente, não. Que bacana! Então, é uma cirurgia que tem a mesma função, entre aspas, da videolaproscopia, os furos, tudo mais, né? A estética, tudo para a gente realizar no paciente. Porém, é realizado por braço de robô que você coordena essa cirurgia. Ergonomicamente, para o cirurgião, é melhor. Você não precisa tanto de colegas, especialistas, muitas pessoas para te ajudar a auxiliar na cirurgia. Então, porque cada colega acaba procurando a sua área, tudo. Então, é uma coisa que ainda eu quero realizar esse sonho em poder realizar cirurgias robóticas dos meus pacientes, se for aqui na região aqui perto, né? Que devido à pandemia não conseguimos, mas Arassatuba já estava quase certo de comprar, né? Então, poderia ser um meio de você levar os pacientes lá e operar. Mas, se Deus quiser e vai querer, a gente vai trazer essa tecnologia e vamos realizar nos pacientes. E é muito gostoso, o paciente chega, você opera, esteticamente o paciente está feliz porque vê pequenos sinais de cicatriz, que antes eram aqueles cortes e tudo mais, e as complicações pós-operatórias, dores, infecções, do mais, tinham bastante, né? E hoje, com a videolaparoscopia, o paciente não tem isso. Volta precocemente às suas atividades laborais, as empresas até pedem para te procurar por causa disso. Então, o paciente fica muito pouco tempo afastado, tá? As complicações pós-operatórias são pequenas. Então, isso traz um conforto para o paciente, que te traz aquela confiança, te vai com aquela alegria e você fica feliz pelo seu trabalho, né? Que está sendo correspondido, a gente vê pelas procuras nos consultórios, o carinho deles, principalmente o carinho maior, que eu acho, que eu falo, que é dos pacientes bariátricos. Eles têm um carinho, eles têm uma fidelidade com você, uma confiança que é, a gente, é como pai para filho. Tudo que faz, se procura. E eu gosto muito disso, essa confiança, a fidelidade do paciente. E, doutor, um ponto que eu acho bacana a gente destacar é que são pacientes que não vão até o seu consultório num primeiro momento. São pacientes que há anos vão lutando, em busca também, em um trabalho em conjunto com outros especialistas e não chegam de supetão por lá, né? São pacientes que têm um histórico. Sim, eles, até eu fiquei surpreso, os pacientes que eu operei antigamente, eles montaram um grupo. E eles acabam, pelo WhatsApp, Instagram, hoje, com a tecnologia, né? Da informática, que as informações são muito rápidas, acabam pegando a sua, pegando um pouco a sua referência, né? E os pacientes chegam já no meu consultório com isso. Não, doutor, tive uma referência excelente aqui. E pega a confiança. E na hora que você chega no consultório, passa a confiança, tá? Pra eles, aí você vê que o paciente tá... Aí é, é que eu brinco, né? É deslanchar e poder já paupirar. E ansiedades que eles ficam, né? Porque eu posto no Instagram os resultados, né? Eu posto algumas fotos de pacientes que me mandam, eu reposto pra ver o sucesso e a alegria dos pacientes. Vixe, as... Aí vem as... Os directs. Os directs. Manam bastante, doutor, não vejo a hora de fazer a minha. E eu fico muito feliz com isso. Doutor também é um influencer aí no Instagram, então. É, não sou uma pessoa muito boa. Tô aprendendo um pouco, né? Porque não temos como sair do mercado. É isso daí mesmo que vai ser a forma de propaganda. Antigamente era muito revista no consultório. Hoje no consultório o paciente chega e quer saber. Você tem o Wi-Fi e já fica andando nas redes, né? Mas estamos aprendendo, conversando com os pacientes, colegas. Professores meus na faculdade, a gente conversa muito, discuta o caso. Chefe meu de residência, que até hoje chamo de chefe. É um carinho que eu tenho muito grande por eles. Que, graças a Deus, o que eu sou na área médica, né? Lógico, graças ao meu pai. Meu pai é médico, me ensinou muito, muitas coisas da vida, da área dele cirúrgica. Que ele aprendeu no decorrer aí, a experiência, que meu chefe sempre falou, né? Vocês são novos. Ouve os mais velhos, que eles já passaram por coisas que você tem a chance de saber deles. Coisas que o livro não ensina. O livro ensina, todo mundo sabe. Mas a experiência, ninguém sabe. Então, só tenho a agradecer. E graças a Deus, né? Tá dando tudo certo. Doutor, pra gente encerrar, onde que a gente te encontra? Por favor, seus contatos nas redes sociais, consulta. Então, eu atendo na Interclínica, dei hospital. E no Instagram, Facebook, a gente tá assim, sempre eu tenho tempo, todo dia respondo meus pacientes, pessoas que tiram dúvidas da região, né? Pessoas que vêm lá da Costa Rica pra vir querer operar aqui. Até me surpreendi, que é uma de 500 quilômetros daqui. Mas eu fico surpreso, quer dizer que o trabalho tá indo bem e progredindo, né? Quando é isso, quer dizer que é bom. Instagram, Facebook, eu estou à disposição. Maravilha. Doutor, e o senhor tem compromisso nas próximas semanas aqui com a gente? Porque a gente vai discutir um pouco mais e com mais profundidade sobre a obesidade. Sim. Dentro do decorrer da semana aí, né? Nós vamos falar sobre a obesidade e as formas de a gente tratar. A forma clínica, a forma medicamentosa, a forma através de métodos temporários invasivos, como o balão, e as formas mais definitivas, que são as cirurgias. Maravilha. Encontro marcado, então, nas próximas semanas. Obrigada, viu? Obrigado a você. Estou à disposição pra esclarecer. Eu acho muito bom isso. Os meios de comunicação agora. Esclarecer um pouco, porque os pacientes têm muita dúvida mesmo. Verdade. Nosso papel. Doutor, obrigada, viu? Obrigado, querido. Estou à disposição. A gente vai pro intervalo e volta daqui a pouco com mais A Casa é Sua.